Iniciamos mais um Oscar Juliano Oliva e agora pela primeira vez no YouTube, depois de muitos pedidos. Então vamos lá que agora eu vou apresentar as equipes! E agora vamos começar pela equipe deles, os poderosos! Terrimar! Guilherme! Vanessa! Melanie Maravilhosa! E vai! Terrimar! 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 Já ganhou! Já ganhou! Agora vamos para a segunda equipe, Pedra, que surge! Carlos Henrique! Alex! Fabi Maravilhosa! Isabela! Igor! E a loira gostosa, Isadora! PQS! 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 Agora eu vou chamar os ajudantes. E agora nós vamos chamar aí... Não, agora nós vamos lá. E agora eu vou chamar as ajudantes maravilhosas! Isadora, por favor! Abel! A loira, Isadora! Foi profissional isso ali! Porque ali é profissionalismo! Agora, para estourar aí, esse brindezinho maravilhoso, esse participo... PQS! É, tá bom! Para estourar isso daqui para o grande vencedor do Oscar, ele, o gostoso Guilherme! Eu nunca te amo. Eu te aludo para trazer a verdade para a mão. O destaque de Angaração vai ganhar um prêmio da Vita. Vai estourar o balão e vai ganhar R$ 300,00! E o Angaredor... Destaque é... É, é! Ele fez um total de R$ 5,2 milhões em Angaração! É, é, é! O nome dele é... Já comenta aí de onde você assistiu esse vídeo. O nome dele é... Iva! 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 5 milhões! Cara é top, hein? Agora ele vai estourar o balão, hein? Momentos de tensão. Agora vai ser que ele é um bolso. Vamos ver! Pão com bolinho! Pão com bolinho! Pão com bolinho! Faça a dança da Tawane Zanetti! 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 Olha que coisa horrorosa! Eu vou parar de filmar aqui! Tudo errado! Tudo errado! Tawane Zanetti! Ganhou aí 300 reais e um prêmio da Vita Tapete! Então agora eu vou chamar o destaque de venda... Quem será que é? Momentos de tensão! É, é... Ele ou ela? Eu não vi! Eu tô achando que é ela, hein? Ela é a gostosa família! É! Fabiana! 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 Vamos ver o que a Fabi vai ganhar! Momentos de tensão! Um vale pra o dar! Doce de leite! Ai, meu Deus! Pão de beijo! Vem, arruma-lhe um palco! Ah! Valendo um spa dos pés! Temos aí sua! Alguém vai fazer um spa dos pés! Lembrando também, a Fabi também vai levar um prêmio da Vita! E mais 300 reais! E aí! Porque terça-feira a gente vai saber o sexo do bebê e ela vai pagar um churrasco! 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 Uh! E, gente... Ai, meu Deus, que momento de tensão! E agora chegamos no momento mais apreensivo de todos, que todo mundo aguarda muito o mês inteiro! O ganhador do grande Oscar! Para tudo! Voltamos depois dos comerciais! Quem será o grande vencedor do Oscar? Elas! Ou vai ser ele! Momentos de tensão! E agora vamos revelar o grande... E agora o momento de revelar o grande campeão ou campeã! Momentos de tensão! Mas antes, qual é a melhor imobiliária para você comprar o seu imóvel ou vender? Juliana Oliva! Vamos agora agradecer os nossos patrocinadores aqui, Vita Tapetes e Solene Colchões! Se você aí quer decorar a sua casa, deixar com aquele cheirinho ou então mesa, banho, tudo que tu imaginar é na Solene Colchões ou na Vita Tapetes! Agora vamos lá! O grande vencedor do Oscar! É, 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 é ele! Igor! E o campeão aí do Oscar vai levar para casa esse brinde maravilhoso da Vita e da Solene! Vamos vencer, vamos vencer! Muito emocionado! Tô, tô muito emocionado! Fiquei muito feliz! Fiz uma pressão psicológica ali para botar em mim! Ganhei, consegui! É isso aí! Pessoal, não se inscreva, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative as notificações! Tchau! 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 Tchau!